O governador Ronaldo Caiado participou ontem de uma reunião emergencial para tratar de segurança nas escolas. É um assunto que está em evidência e, claro, preocupa os pais. A Lorena Gomes está chegando ao vivo e vai falar desse assunto para a gente. Lorena, bom dia para você. Quais medidas foram anunciadas pelo governador? Isso mesmo, Marcelo. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa onda de preocupação tomou conta dos pais ontem, não só aqui em Goiás, mas em vários estados do Brasil. Por isso, como você falou, o governador Ronaldo Caiado acabou fazendo essa reunião com vários órgãos públicos, representantes de secretarias como Segurança Pública, como Educação também, além de representantes de unidades de escolas particulares também. E algumas das medidas implementadas aí que o governador Ronaldo Caiado disse que quer fazer imediatamente, por exemplo, a primeira delas é a aquisição de detectores de metais nas escolas, para que os alunos não entrem com algum material, por exemplo, faca ou uma arma dentro das escolas. Existe já, Marcelo, um protocolo de segurança nas escolas aqui do Estado, desde 2019, para consolidar aí a paz nas escolas, né? E ele vem sendo atualizado todos os anos. Então, as medidas agora, por causa dessa onda de ataques, né? Ou pelo menos dessa informação de que haveriam ataques, é de que tenha esses detectores de metais, né? Vai ser feita a aquisição desses detectores de metais. Também o pagamento de horas extras a policiais militares que trabalham ali na segurança no entorno das escolas. Isso também deve ser feito. A Delegacia de Crimes Cibernéticos também está de olho. Ele diz que está investigando, porque o governador Ronaldo Caiado diz também que os pais serão responsabilizados ou pela omissão ou pela conivência ali com os filhos. O que eles postarem ali nas redes sociais, os pais é que serão responsabilizados. As escolas também devem ter vídeo monitoramento. Vamos ouvir o que é que disse o governador Ronaldo Caiado aí depois da reunião. Já estamos autorizando a compra do detector de metal. Aí fica uma situação que é o que nós achamos mais eficiente. Se não, uns acham que aí teria que botar a porta viratória. Aí o outro diz, vamos, de Blumenau ele pulou o muro. Aí você tem que fazer uma cerca com aquele arame, então você é de penitenciária. Ou se não, ele alega. Daqui a pouco o pai não sabe se está levando o filho para um colégio, se está levando o filho para um presídio. Porque realmente fica uma coisa que você não sabe como vai ser o psicólogo dessa criança. Olha, uma das outras medidas também, Marcelo, é dar o direito a professores e coordenadores de vistoriar a mochila de alunos, né? Que eles acreditam que estejam ali em atitude suspeita. Existe ali como se fosse uma lei, digamos assim, que proíbe do professor ou do coordenador olhar a mochila do aluno. Mas o governador diz que já está encaminhando também um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, dando a todos os professores e coordenadores essa prerrogativa de vistoriar sim mochilas. Ele acredita que é um momento de urgência e por isso que ele está encaminhando isso a Alego. Agora, tem também um canal aí para fazerem denúncias, sejam pais, professores, até os próprios alunos também. É uma página do governo federal, www.gov.br barra escola segura. Está aparecendo aí na tela, www.gov.br barra escola segura. É importante sim qualquer denúncia e eles já avisam. Anonimato é garantido, sigilo absoluto, ninguém vai saber que você está denunciando. Marcelo. O governador falou um ponto importante aí, Lorena, e que eu acho que os pais devem observar bem. O comportamento dos filhos na internet, porque muitos desses ataques acontecem, começam praticamente pela internet, numa conversa, num grupo, numa rede social ali. Então, o pai tem que observar o que o filho está fazendo na internet. Você pegar o celular do seu filho, usar o computador dele e ver o histórico dos sites que ele acessa, instalar aplicativos espiões. Isso não é invasão de privacidade, não. Isso é proteção, é um gesto de amor, um gesto de carinho com o seu filho. Em casa, por exemplo, meus filhos vão usar o computador, é porta aberta. Nada de ficar com porta fechada dentro do quarto usando o computador. E vou lá depois e vejo o histórico. As conversas com quem eles conversam ali, trocam mensagens na internet, o pai e a mãe têm que olhar. Quem é que está conversando com o filho? É proteção. Bom, pelo menos eu penso assim. Obrigado, Lorena, pelas informações, viu?